Hoje, dois históricos, pelo menos pela história candidatos à subida, vamos a ver qual é aquilo que é mais forte, digamos por aquilo que aconteceu na última jornada, eu daria um certo favoritismo, ainda que ligeiro, à equipa pacense. À procura de soluções de passe, adiantamento até Aldeir, não consegue captar bolas junto da lateral, recupera a formação da casa. Mateus Costa, o atraso até Samu Silva, o passe temerário, recebe bem Diogo Mendes, transita o Marítimo, adiantamento de Tavares, Franciscane, vai em bom estilo, abertura para Vítor Costa, cruzamento pode ser, pode ser, o rebate e marca! Marca o Marítimo! Marca por Igor Julião! Jogada a galope do ataque madenense, cruzamento de Vítor Costa, e é no segundo poste que Igor Julião, o lateral direito brasileiro, atira para o fundo da baliza do passe da Ferreira. E aos 13 minutos o Marítimo coloca-se assim na frente do marcador. Bascula muito bem a equipa do Passos, vai a um corredor, vai a outro, com muita velocidade, com paciência, não dá verticalidade ao jogo só por dar, espera o momento certo para atacar a baliza do Marítimo, contudo, do outro lado tem estado uma equipa que faz a transição defensiva de forma rápida e eficaz. Avança o Marítimo por intermédio de Lucas Silva, a tentar a ultrapassagem a Marques Paulo, vai em velocidade já na área, Lucas, ainda Lucas, cai Lucas! Mas parece ser uma dividida legal. É, parece-me que sim, o jogador do Passos a ganhar na frente e a tirar a bola dos pés do Lucas Silva. Foi claramente mais forte. Marques Paulo para já tem sido o jogador mais em evidência, claramente, defensiva e ofensivamente, um jogador que pauta todos os ritmos de jogo do Passos ofensivamente e defensivamente posiciona-se muito bem, muitas das vezes até ganhando bolas em meio campo contrário e ele, como tu dizes, ocupa a posição 6. É uma pedra angular neste Passos do Ferreira. Atenção ao Passos, a bola em Aldair, cruzamento pode ser? E que ocasião de desperdiça o Passos do Ferreira! Acaba a bola por ser desviada para canto. Ainda a formação madeirense, abertura de Xadas. A ler bem o jogo de Xadas. Vítor Costa. Estava desenquadrado, teve um pensamento diferente de Francis Can. Aproveita Vítor Costa, cruzamento, atenção outra vez! E quase, quase! Um lance igual ao do golo. Desta vez, Igor Julião não acertou convenientemente na bola. Pontapé forte de Marafona, ele é quinhoto, a levantar com o seu pé dominante até ao meio campo do Marítimo. O corte efetivado por Igor Julião. Recupere em zona alta, a formação passense. Cipenga, tem espaço, cruzamento pode ser? O remate! Oportunidade para a equipa do Passos, bola ao lado. Estava muito perto o João Gonçalves Lassa, aliás, tem sido uma característica do árbitro. Muito, sempre muito perto da bola. Atenção ao Marítimo. Remate! A bola passa muito perto do poste da baliza de Marafona. O remate de Lucas. A colocar atrás em Bruno Chadas. Distribuição de Chadas. Variação de Francis Can. A ganhar em zona alta, Vítor Costa para Platini. Encontramento, remate! E que grande golo marca Platini! 2 a 0 para o Marítimo. O homem golo da formação madeirense da fora da grande área. A espreitar o furo e a encaixar. 2 a 0, grande golo do Platini. É espetacular o golo apontado pelo avançado do Marítimo. De facto, percebeu que Marafona estava mais descaído para o lado esquerdo da baliza. A arrematar colocado. Bem que se esticou o guarda-redes do Passos, mas não conseguiu evitar que a bola batesse novamente no fundo das redes. E por isso mesmo aumenta a vantagem o Marítimo para 2 a 0. Bola para Garbi. O atraso até Nuno Lima. Feregra sente a pressão de Can. Joga para Garbi e bate este Wilton. Cruzamento do Wilton. Zona de finalização pode ser. E que perdida da equipa do Passos da Ferreira. João Gonçalves, como tu referiste, uma arbitragem a ousar a perfeição. Bola ponta piada pela equipa do Marítimo, tirando da grande área. Fica ali a reclamar uma falta à equipa do Passos da Ferreira. Uma possível mão na grande área madeirense. O árbitro foi muito claro, negando ao Passos da Ferreira essa pretensão. Está muito perto do fim o jogo no estádio do Marítimo. Ainda em avaliação o lance de há pouco. Cá está. Está de costas para a bola. Vítor Costa. Não há qualquer falta. Muito bem. É João Gonçalves. Agora por indicação do VAR Rui Oliveira. E está. Termina a partida no estádio do Marítimo. No Funchal. Golos apontados por Igor Julião ao minuto 14 e por Platini aos 69. Resultado final. Marítimo. Dois. Passos da Ferreira. Zero.